Meus Bala clava, camisa da Nike, contato na cara e o tênis de gru Bate-se cara no brilho, batalhando forte, criador de Monser Biba, plateia, o teu no juro Bate-se cara no brilho, bate-se cara no brilho Então, pra gerar rendidor, pra gerar rendidor Bota a mão pro alto que esse bichete vai se ligar no outro Cê pode feitar com essa camisa da Internacional E sabe que eu te mato com essa rima de freestyle Faça um trocadilho, ele vai ficar no quase Rimo com a materase, não joga igual materase Então, cê tenta entender que questão de batida na batalha Cê não vai desenvolver, sempre que eu tô rimando Eu sempre largo aço, tô volante na batalha Tô com o flor do cambiaço Olha só, eu mato e tô na fé Tentou me acertar, corri, pode me chamar sané Olha só, faço rima na batida, é repetida O meu passe certo, dê pro winy na tua vida Então, menor, um freestyle aqui que é um pouco raro Falou da minha camisa, agora eu chego e te mato Agora, mano, meteu bronca no meio da batida E vai meu vídeo, eu sou louco, eu pentei a tua vida Ae, só que agora sabe, eu rimo na batida Tu é o dê pro winy, nunca decidiu nada na vida Então, tu sabe que agora já se toca Com os Grand Champs League, tu se contenta com carioca Realmente, é o PCD, fala de carioca Eu te mato, não tenho R.A.P. Você fala dê pro winy, decisivo na batida Eu sou um passe certo, eu mudei minha própria vida Mudou sua própria vida e disciplina Que adianta, se não muda, eu conto, eu mudo da sua rima Senão, eu dê pro winy, só que agora pode vá Se rap é um quarto do Sodoma e não salá Cala a boca, tá ligado? Eu fui estar e sei é o pior Tentou passar da minha zaga, te matei Eu sou puhão, olha só Faço rima na batida, vai entender Eu sou Pepe, tuas pernas, deixa eu quebro pra você Ae, cê não é puhão perante a capacidade Tu tá mais pro piquê, Shakira e infidelidade Então, porque sua rima não vai, ela é pouca Eu te bato e sua mente fica louca, louca, louca Louca, 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 louca No meio da batida, agora eu faço um freestyle rida Eu vou além, não quero a Shakira Te mato na batida, prefiro a Rihanna Zap que mandou tão bem Cor rapaziada, faz muito barulho nessa batalha É isso, aqui do meu lado é o meu mano Tongue Aqui do meu lado é o meu mano Arden É isso, então vamo lá Só quem gostou da rima e desempenho do meu mano Tongue Faz muito barulho Ae, quem gostou da cima do Arden Faz muito barulho É isso, Arden 1 a 0, solta Vamo lá Gerardo vai para a mão, vamos jogar vale Vamo lá, vamo naquele pick, vamo Vamo, vamo Vamo Só tem duas opções Ou você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mas só tem duas opções Ou você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vamo 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 Não basta sua dica, porque agora quando você tá remando Quando olha na batalha sabe que nunca dá o próximo de cima Você fala que é os ouro, só que hoje tomou correndo Você tomou um a favor nessa batalha de free Tá com três espadas, eu tô com sete Hoje eu tô com flutu que nervinho Ó, porque agora minha vez vai trabalhar Minha vez que me rimar, calma, manda Porque agora eu tô chegando na batalha Você sabe que agora não vai ser, eu vou rimar Só porque tu sabe que agora eu tô te matando nessa batalha Agora sabe o somente assado, tô mandando, prepara Então tira o tong, tá no Nicolás, manda pro palco Olha só, pistalhinha pra chegar Você veio pra rimar, você não veio babar Faço rima, o freestyle, se é azor, é aprendiz Eu sou tipo espada, xin, rendeu, tem 100, matei teu fim Eu ia, eu ia, eu vou matar meu fim Porque agora você sabe que nessa ideia se liga pra fama Eu sou tipo ninja, do mundo a combate O meu than sai da minha katana E agora uma coisa eu vou te explicar Porque agora sua rima é o seguinte Eu sou um kenshin, você é o sub-zero Só que há grito com uma rima sub-15 Horta o combate, eu te mato Um freestyle até de manhã Te batei e esmaguei, eu sou chão fundo Aí menor, o cristal é eterno Ganharia a batalha se fosse no multiverso Multiverso tá loquinha não, porque agora você sabe agora Meu gás já é moderno, você não é o chacão, eu sou do gelo Estou congelado até o fundo do inferno Só que você vai ter que entender, que nessa parada eu tô fazendo o meu gris É o chacão que bate o maquelo, minha rima é do Thor Pra sua rima não vou me unir, só que tá ligado, você é Thor Mentira mano, você é Loki, minha rima dá um hit top Você é Loki, é Hulk no ponte, olha menor Vai entender, freestyle agora que já vai além Você é Loki, parceiro, Deus fraco, tu não ganha ninguém Ganha ninguém, Loki, dá o Hulk Na parada agora você sabe, eu não penso que eu tô singelo É o Hulk, o lado legendário, você pensa que é Hulk, tu é o Hulk magrelo Ó, então você vai ter que entender, que agora eu tô rimando aqui nessa função Você pensa que é o Hulk que esmaga, no máximo você é o Hulk do Caldeirão É rapaziadinha, faz muito barulho pra essa batalha É isso, aqui do meu lado o meu mano Adem E aqui do meu lado o meu mano Tongue, certo? Eles virem, quem gostou da rima do Adem, faz muito barulho É isso, Adem pra próxima fase, certo?